O nosso tema é um tema que a princípio vocês podem achar que não tem muita relação com o evento ou com o dia a dia da advocacia de vocês, mas eu diria que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar da lei de responsabilidade fiscal e da concessão de benefícios fiscais e a impiabilidade da marcha atual em que o Estado se encontra na concessão de benefícios fiscais relativamente ao déficit público. E isso impacta necessariamente em mais ou menos concessão de benefícios fiscais, certamente para vários dos contribuintes com os quais os senhores têm contato. No caso da Procuradoria, esse tema é um tema que está afeto diretamente à coordenação da qual eu estou, coordenadora geral. O nosso ex-adjunto, doutor Leonardo Alvim, tem muito domínio sobre esse tema também. Somos nós, na coordenação geral de assuntos tributários, que examinamos projetos de lei, medidas provisórias, decretos, enfim. Todas as propostas de atos normativos, quando chegam de outros ministérios ou do próprio Ministério da Fazenda, eles têm que passar por um controle prévio de constitucionalidade e de adequação à lei de responsabilidade fiscal. Então, somos nós e a nossa coordenação que analisa se a proposta está ou não de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Mais especificamente, um artigo que a gente costuma dizer, que a gente tem uma relação de amor e de ódio, que é o artigo 14 da LRF. De amor, porque a gente sabe a importância desse artigo ser respeitado, porque ele tem a ver com o equilíbrio da gestão pública. De ódio, porque é sempre uma queda de braço entre a área fim, a área citorial, seja ela qual for, ciência, tecnologia, educação, saúde, social, de política social, enfim. E o Ministério da Fazenda, porque quando se vai conceder um benefício, é preciso que se indique de onde vai sair esse dinheiro. Porque, afinal de contas, todos nós sabemos, para um grande amigo nosso procurador da fazenda, o doutor Arnaldo Godói, dinheiro não dá em árvore. Então, se a gente concede um benefício aqui, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. Então, somos nós, na Procuradoria, essa é a coordenação da qual eu estou coordenadora, que avaliamos se a medida proposta está ou não de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Também somos nós que sugerimos ou não ao Presidente da República os vetos. quando nos chegam projetos de lei, em que não se observou o artigo 14 da LNF, ou seja, não se indicou de onde é que sairá o dinheiro para compensar aquela renúncia, aquele benefício fiscal, somos nós que dizemos, olha, Presidente, entendemos que isso é contra o interesse público, entendemos que há inconstitucionalidade em função disso, portanto, sugerimos o reto. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente se situar, tanto na Constituição Federal, quanto na própria LNF, onde estão os dispositivos sobre os quais a gente está falando. Na Constituição Federal, a gente tem o 165, parágrafo 6º, que fala que no projeto de lei orçamentária anual, tem que ir um demonstrativo, regionalizado, do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de benefícios fiscais, remissões, amnistias, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, o artigo 165, parágrafo 6º, fala num demonstrativo. Quem elabora esse demonstrativo que acompanha o projeto de lei orçamentária? Receita Federal do Brasil. Se vocês forem ao site da Receita Federal do Brasil, vai ter uma parte lá de benefícios tributários. Lá dentro, vocês encontrarão um relatório riquíssimo em dados, com todos os benefícios vigentes hoje no Brasil, e o que esses benefícios representam em termos de renúncia fiscal. Bom, 165, parágrafo 6º. Depois a gente tem no ABCP, o artigo 113, que fala que a proposição legislativa, que crie ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita, tem que ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro. Veja, isso foi incluído pela emenda constitucional 95. Então, a gente não está falando só do 165, parágrafo 6º mais, a gente está falando de um artigo incluído no ABCP, por uma emenda constitucional, que fala da obrigatoriedade de que qualquer benefício fiscal que for instituído, primeiro tem que ter um cálculo do impacto disso nas contas públicas. Temos também o artigo 5º, inciso 2, e por fim, chegamos no bendito artigo 14 da LRF, que é o nosso grande desafio, um assunto que está muito na moda, está muito falado em várias entrevistas que vocês veem, em qualquer parte de discussão econômico, financeira, tributária, vocês ouvirão falar de renúncia de receitas. Quando vocês ouvirem falar de renúncia de receitas, estaremos falando dentro da lei de responsabilidade fiscal, principalmente no artigo 14. O que diz esse bendito artigo 14? O artigo 14, no caput, ele diz que qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de matéria tributária, do qual ocorra a renúncia de receita, tem que estar acompanhado da estimativa do impacto, no exercício em que entra a inteligência e nos dois seguintes. Além disso, tem que atender a LDO e pelo menos uma das seguintes condições. Que condições são essas? Temos duas condições, ou uma ou outra, que é preciso ser atendido para que o benefício fiscal seja concedido. A primeira, previsão na LOA. LOA, a bendita LOA. Se não houver previsão na LOA, inciso 2, medidas de compensação. É aqui que a coisa fica mais trágica. O que são essas medidas de compensação? Essas medidas de compensação para fins da LRF significam aumento de alíquota, aumento de base de cálculo, criação de alguma nova espécie tributária. Para fins de LRF, e o terceiro já fez esse empregamento, não pode esse inciso 2 contar com compensações, cálculos econômicos, excesso de arrecadação, eventualmente, que teve naquele ano. Faz tempo que a gente não tem isso, mas no passado, no entanto, certamente tivemos. Nada disso serve. Para compensar o benefício tributário, é preciso uma receita também de natureza tributária. E elas estão em número dos clausos dispostas nesse inciso 2, como medidas de compensação. Lembrem-se, caso eu não tenha previsão na LOA. Bom, e o que é a renúncia de receita? Infelizmente, apesar de a gente ter milhares e milhares de leis, principalmente na nossa área, nós, operadores do direito tributário, sabemos a coxa de retalho, que é o nosso sistema tributário nacional, infelizmente, não há um conceito de renúncia de receitas. Então, o parágrafo primeiro da LRF, ele vem e nos exemplifica o que seriam renúncias de receitas. Então, ali vocês têm amnistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, concessão de isenções em caráter não geral, por exemplo, uma isenção de imposto de renda que não seja para todos os contribuintes. Por exemplo, correção da tabela do imposto de renda. Há discussão se isso é um benefício de caráter geral ou não. Ultimamente, a gente tem entendido que é possível invadrar isso, esse tipo de benefício, no conceito de um benefício de caráter geral e, portanto, não necessitaria atender o S14-LNF. Mas, isso também é controverso. Enfim, o parágrafo primeiro vem nos exemplificando o que seriam as renúncias de receitas. Agora, a gente tem, como a imaginação do legislador é bem criativa, a gente tem diversos benefícios na legislação previdência tributária que não necessariamente vêm com o nome de remissão, de anistia, de alteração de base de cálculo, mas que são benefícios tributários. Então, esse parágrafo primeiro para a gente, ao contrário do índice do 2, não é números claus. Bom, o que a gente tem de exceção à LRF, trazida pela própria LRF? É o parágrafo terceiro do artigo 14. A gente tem os tributos, os regulatórios, os extrafiscais. A gente tem o IOF, a gente tem o IPI, a gente tem o II, a gente tem o IE. Ou seja, quando vocês veem medidas que trazem alterações nas alíquotas desses impostos regulatórios, não há necessidade de atendimento ao artigo 14 da LRF. Bom, aí vocês vão encontrar aqui também cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, enfim, mas isso me interessa muito porque, para falar a verdade para vocês, eu tenho 11 anos que eu trabalho nesta coordenação tributária na Procuradoria e eu nunca vi essa situação. As situações são sempre de custos, obviamente, mais elevados as situações de concessões de benefícios. Bom, contextualizar um pouco o que é esse artigo 14 da LRF para a gente, eu queria trazer um pouquinho para vocês a LDO Lei 13.707 de 2018, recentemente aprovada, sancionada, publicada e que é a lei que vai reger, que estabeleceu as diretrizes da LOA para o ano que vem. O que é que isso interessa para os senhores? Eu, se tivesse sentado aí, me interessaria muito. Já teria decorado esse dispositivo porque, certamente, será um dispositivo que estará em discussão em praticamente todas as matérias e reuniões e elaboração de políticas públicas e de concessões de benefícios fiscais para o primeiro ano do novo governo, 2019. O que é que diz esse artigo 116 da LDO? Que vai informar a LOA do próximo ano, a principal lei orçamentária do próximo ano. que vocês lembram é o inciso 1 do artigo 14 lá da LRF. Esse artigo diz no parágrafo 1º que ficam vedadas, ficam proibidas a concessão e a ampliação de incentivo ou benefício de natureza financeira, tributária, creditícia ou patrimonial, exceto a prorrogação a prorrogação por prazo não superior a 5 anos do que já existe. Desde que, e ainda tem mais um condicionante, esse benefício que já existe seja reduzido em pelo menos 10%. ou seja, a partir do próximo ano, a LDO ela não permite a concessão de benefícios fiscais exceto a prorrogação do que já existe, que só vai ser prorrogado por 5 anos e desde que ele seja diminuído em pelo menos 10%. não bastasse isso lá no artigo 21 que é anterior ao que eu acabei de discutir com vocês mas ele é tão importante quanto o artigo 21 dessa lei da LDO pra 2019 a gente tem regras muito importantes que preveem que as políticas públicas que o governo federal que o governo central tem que diminuir os benefícios fiscais ao longo dos próximos 10 anos até que tais benefícios não trapassem 2% do PIB. A gente vai ver numa tabela final aqui da exposição que hoje nós estamos em quase 6% do PIB em concessão de benefícios fiscais no Brasil. Isso é algo extremamente superior à média dos demais países que estão aí por volta dos 2% do PIB. Então o legislador o nosso atual Congresso Nacional aprovou uma LDO com todas essas amarras para o ano de 2019. Dito isso eu acho que já foram 15 minutos que é um tema bastante árido espinhoso para a gente falar muito rápido mas eu vou tentar ser sucinta. artigo 14 da LRE voltando contextualizei a LDO 2019 para vocês para a gente ter um pouco a gravidade da situação fiscal que acabou levando o legislador a estabelecer essas diretrizes para a elaboração da LOA para o ano que vem. Só recapitulando o demonstrativo de gastos tributários que é o inciso 1 do artigo 14 da LRF ele é elaborado e vai como um anexo do projeto de lei orçamentária anual para o Congresso Nacional. Ali tem que estar todas as previsões de renúncias de receitas que serão efetivadas no ano em que o benefício vai entrar em vigência no caso só 2019 e nos dois seguintes 2020 e 2021. Já falei que esse demonstrativo ele é feito pela receita e agora a gente pode falar também um pouquinho além do que a própria LRF traz como o que ela considera renúncia de receitas. Ela não define mas ela traz alguns daqueles nossos velhos conhecidos de doutrina de direito tributário como sendo renúncias de receitas as anistias as remissões os créditos presumidos enfim tudo isso é renúncia de receita para LRF e tudo isso tem então que ter uma fonte de compensação se não estiver previsto na LOA e essa fonte de compensação a grosso modo é o aumento da carga tributária de algum setor e de algum tributo. Apesar dessas indefinições terminológicas do que é renúncia de receita no Brasil o benefício fiscal ele é muito utilizado como sinônimo de incentivo fiscal acaba que as leis elas são muito atécnicas e tratam como sinônimos então assim ambas as situações tanto de benefício que a gente entende que é algo mais amplo do que incentivo estariam abacadas pela necessidade de cumprimento do artigo 14 da LRF bom como é que a receita trata a questão da renúncia de receitas eu diria hoje que a gente tem dois documentos importantes no Brasil que tentam conceituar o que seria o renúncia de receitas a gente tem um acórdão do Tribunal de Contas da União que é o acórdão 747 para vocês que sobretudo os colegas aqui advogados de contribuintes acho que é importante manusear esse dispositivo esse acórdão 747 do TCU esse acórdão ele tenta definir o que é a renúncia de receitas além dele a gente tem esse documento que eu falei para vocês da Receita Federal do Brasil que está no site da Receita Federal que também traz um conceito de renúncia de receitas que seriam gastos indiretos que são feitos pelo governo ou seja tudo que é extra-lei orçamentária seriam estes gastos indiretos portanto se tributários configurariam renúncias de receitas tributárias para definir o que é então a renúncia de receita é preciso definir um sistema tributário de referência é um debate complexo é um debate que também na doutrina internacional ele não é simples de ser feito sistema tributário de referência surgiu lá na década de 30 nos Estados Unidos o primeiro debate que foi feito sobre o assunto e aí a Receita Federal do Brasil tenta definir o que é o sistema tributário de referência para a partir disso identificar claro que seria uma exceção a esse sistema tributário de referência e que portanto seria um gasto indireto portanto uma renúncia de receitas vocês devem estar pensando o que eu estou fazendo aqui ouvindo o sistema tributário de referência gasto indireto conceito de renúncia de receitas pensem que qualquer benefício em qualquer tributo que não sejam aqueles regulatórios precisam atender este artigo 14 da LRF se não atendem este artigo 14 da LRF no sentido da procuradoria e na visão da procuradoria as leis deveriam ser retadas porque seriam inconstitucionais porque estariam promovendo ajudando a aumentar o déficit público e portanto a irresponsabilidade da eleição fiscal né pro TCU não seria nesse acordo no 747 não seriam renúncias de receitas o que? eles vão por exclusão não seriam renúncias de receitas as estabelecidas pela própria Constituição Federal as imunidades particularmente eu Núbia não concordo porque não obstante vertidas na Constituição Federal e aí eu não estou nem falando do artigo 150 vou ilustrar com o parágrafo 7º do 195 a imunidade de contribuições para a Seguridade Social estamos a falar das entidades beneficentes de assistência social como a Constituição Federal remete para a lei a caracterização de uma entidade como beneficente de assistência social e portanto a caracterização de que entidade terá aquela imunidade eu entendo que o legislador ele manipula ele pode manipular aquilo de forma a aumentar ou diminuir o rol de entidades que terão a imunidade logo na minha visão e de acordo com o artigo 14 da IRF não é correto dizer que todas as imunidades estabelecidas na Constituição Federal não deveriam atender o artigo 14 da IRF bom mas é um debate complexo é um debate bastante digamos caliente entre o fisco entre a academia e sobretudo envolvendo a sociedade civil envolvendo as entidades e também envolvendo os ministérios das áreas fins no caso das beneficentes a gente está falando de ministérios da saúde de educação e o do desenvolvimento social bom vou correndo aqui o que mais não seria renúncia de receitas para o PCU como a gente tem uma norma exentiva que é estabelecida na lei que cria o tributo por exemplo vamos criar uma CID leitura para incentivar a leitura no país mas eu quero o lecionador que é isentado aquela CID os livreiros X as livrarias que atendam tais requisitos para o PCU essa norma que institui o tributo ela pode fazer isso sem atender o artigo 14 da LRF a imunidade recíproca também estaria fora do artigo 14 da LRF que são as desonerações cujo já é o final de bens e serviços são união estados e municípios e por fim e aí a gente entende que esse acordo que aconteceu ele foi no meu claus por fim os acordos internacionais a gente tem muitos acordos talvez alguns de vocês sejam advogados de contribuintes que se utilizam desses acordos para evitar a tributação por exemplo esses acordos onde há reciprocidade de tratamento eles também estariam fora do artigo 14 da LRF renúncia de receitas então deveria para o TCU para ser considerado uma renúncia de receita então ela teria que caracterizar um desvio desse sistema tributário de referência que é no Brasil o critério que a gente adota para definir o que é esse sistema tributário de referência é basicamente um critério legal a juprina e pela jurisprudência legal que eu digo todas as leis de todos os tributos todos os decretos todos os regulamentos não que eu tenha uma definição legal do que é esse sistema tributário de referência bom já falei para vocês então o partido 14 ele pode ser cumprido de duas formas ou compensação a exclusão dos tributos regulatórios no âmbito do Ministério da Fazenda quem faz cálculo de renúncia de receitas quando qualquer ministério qualquer área afim ou próprio Ministério da Fazenda entende que deve conceder algum benefício um incentivo para alguma área específica vejam por exemplo de mais recente eu me lembro aqui do conjunto de medidas que foram tomadas na greve dos caminhoneiros a minha área analisou eu me lembro cinco medidas nós analisamos de imediato analisamos reintegra teve óleo diesel se não me engano enfim teve uma série de medidas que a gente analisou e que portanto a maioria delas eram relativas aos impostos regulatórios e não estavam dentro dos fatores da MNF outras que não eram dos impostos regulatórios a gente exige o cálculo da Receita Federal do Brasil que é a área dentro do Ministério da Fazenda que faz esses cálculos como é feita a metodologia por favor não me perguntem porque a Receita é quem essa é uma pergunta que é uma caixinha de Pandora é só com a Receita mas enfim é a Receita o órgão técnico que faz o cálculo do impacto dos benefícios fiscais nas contas notas exemplos de questões tormentosas que merecem reflexões específicas nessa matéria parcelamentos parcelamentos recentemente os mais importantes aí que saíram o do setor rural e o aquele outro geral com a sigla o PERT isso o PERT e o PRM foram os dois principais a gente foi instado por órgãos de controle para discutir a renúncia tributária desses parcelamentos não chegamos a um consenso ainda porque órgãos de controle entendem que o parcelamento em si é um benefício que portanto deve atender o artigo 14 da LRE portanto se não tiver previsto na LOA a renúncia relativa àquele parcelamento deve ter uma medida de compensação de aumento de carga tributária órgãos de controle entendem isso principalmente já controlou da Via Geral da União a partir dessa provocação deles a gente iniciou um debate com o TCU para ver se a gente chegava a um consenso sobre parcelamentos ainda não chegamos o que eu posso dizer para vocês para a procuradoria o que existir de remissões e anistias nos parcelamentos tem que atender o artigo 14 da LRE o parcelamento em si a gente entende que não há necessidade mas o que tiver incluído ali de anistias e remissões tem que atender o artigo 14 da LRE bom imunidades já falei um pouquinho para vocês regimes de matriz constitucional simples nacional simples nacional é um benefício fiscal ou é um sistema tributário de referência dependendo de como eu enquadro isso eu tenho renúncia de receitas e portanto tenho que atender o artigo 14 da LRE ou não essa é uma grande discussão que a gente tem fazenda TCU todo o planalto ali bom por fim eu queria mostrar para vocês quanto tempo eu tenho doutor Walter já estrapolei já estrapolei então por fim eu queria só mostrar é que o tema é muito louco é muito legal de verdade é louca mas eu sou tão apaixonada por discutir isso porque assim é impossível qualquer governante que entre no próximo ano gente que queira fazer uma gestão fiscal responsável que queira nos tirar dessa crise que queira nos tirar da iminência de uma falência do Estado é impossível não discutir esse assunto é impossível não discutir artigo 113 do ADCT e artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal se eu estou tirando daqui dando um benefício para determinado setor econômico alguém vai pagar a conta é matemática se não fizermos esse raciocínio 2 e 2 nunca serão 4 que é a situação que a gente está vivendo hoje bom por fim eu queria trazer só mais uma questão e mostrar dois gráficos para vocês com números relacionados a FIB e benefício fiscal vocês acham que o Congresso Nacional tem que atender também a LRF ou é só o Poder Executivo o que vocês acham ninguém acha tem então eu fiz essa pergunta no plenário no plenário do TCU há uns 6 meses atrás era um grupo de pessoas mais ou menos o número que estamos aqui a diferença é que a maioria eram auditores do próprio TCU paramos para refletir juntos olha muitas vezes o Executivo manda uma proposta de benefício fiscal para o Congresso do INP que concede um benefício fiscal ali de 10 mil reais vamos falar em cifras pequenas para ficar mais fácil chega no Congresso Nacional ele volta na conversão da medida provisória com valor de 10 milhões de reais e o Congresso não indica a fonte de onde é que vai sair esse dinheiro então a gente tem que começar a se perguntar isso o Congresso Nacional não tem que atender o artigo 113 do ADCT e o 14 da LRF tem o TCU bate nisso não mas tem um documento para quem se interessar e ele é muito rico para vários tipos de pesquisa para academia para advogados enfim que é esse aqui que é o relatório de prestação da análise da prestação de contas do presidente da República do ano de 2017 é o que vocês vão encontrar de mais atual sobre esse assunto eles começam a tangenciar o TCU essa discussão de quando o Congresso aumenta sobremaneira o que é enviado de proposta de benefício fiscal pelo executivo se o Congresso teria que fazer contas se o Congresso teria que indicar de onde sai o dinheiro enfim leiam depois o protocolo que a gente pode voltar a conversar e a fazer esse debate e tirar suas próprias conclusões para finalizar eu queria mostrar ali será que a gente é para a penúltima folhinha penúltima que aqui são números é mais para ilustrar o restante da Paula um que começa assim em 2017 mas vamos lá vou falando enquanto a gente a gente vai localizando é antes desse aí antes antes pronto em 2017 obrigada os que é os benefícios tributários financeiros e creditícios atingiram um montante projetado de 354 bilhões de reais correspondendo a 30% sobre a receita primária líquida e 5,4% do PIB foi aquilo que eu disse para vocês foram 270 bilhões só partes de benefícios tributários tá essa fonte aqui é do TCU que por sua vez se utilizou de documentação enviada pela própria Receita Federal do Brasil tanto é público no site do TCU ou do próprio Congresso que vocês encontram o gráfico a seguir passar o gráfico assim eu já estou acabando mesmo tá esse gráfico aqui ele demonstra a evolução dos benefícios tributários no país a soma desses subsídios aí tributário financeiro e creditício passou de 3% do PIB em 2003 para 5,4 em 2017 o ápice foi 2015 onde ele atingiu 6,7% do PIB eu volto a insistir é muito alto não vai dar tempo de falar aqui mas tem um estudo do Banco Mundial que compara diversos países da América Latina Ásia Europa enfim e a média gira em torno de 2% do PIB mais ou menos então para vocês verem que não vai ser possível fazer uma discussão de responsabilidade séria de gestão fiscal de gestão das contas públicas no Brasil sem necessariamente passar por uma revisão dos benefícios fiscais hoje no Brasil e agora realmente chegando ao fim eu queria mostrar para vocês onde é que estão os maiores benefícios tributários no país eles estão aqui campeão nacional é o Simples Nacional o campeão sem entrar no mérito se deve ou não deve eu particularmente sou bastante simpática ao Simples Nacional mas sem entrar no mérito a principal renúncia tributária hoje no país está no Simples depois a gente vem para o Imposto de Renda da Pessoa Física são aquelas deduções saúde, educação e todas aquelas algumas que a gente sabe a desoneração da cesta básica a zona franca de Manaus ela vem em quarto lugar e em quinto a gente tem aquele exemplo da imunidade do Centro 95 parágrafo 7 da Constituição então eu vou deixar esses dados aqui para o pessoal da WP está disponível teria mais um monte de coisas para partilhar com vocês queria agradecer e dizer que a Procuradoria está sempre à disposição eu fiquei super feliz com o convite a gente precisa a gente tem o dever como cidadãos de discutir e de começar a dominar esse tema para fazer uma gestão fiscal responsável no país e volto a dizer não há governante a ser eleito neste país seja do partido ABC ou D que vai conseguir fazer alguma coisa para nos tirar da situação atual sem enfrentar a discussão dos benefícios tributários no país então queria agradecer imensamente o convite a paciência de vocês e a gente está aqui para o debate obrigado tchau